Música Há muito mais de trinta anos o povo está sendo usado Em nome de uma vossa democracia o povo foi enganado Aqueles que nos usaram hoje estão no poder Plitamente votando o comunismo sem ninguém perceber A morte do povo brasileiro estamos justificados Independência ou morte nós não somos escravos Vamos ocupar as ruas, retomar o Brasil Nossa vacina é verde e amarela e ninguém mudará Os verdadeiros valores humanos foram modificados Ideologias, doutrinas, transformam o certo e errado Combinando as mentes, mata mais indecente Roupam, matam, desviam e mentem São inimigos incontentes A morte do povo brasileiro estamos justificados Justificados Independência ou morte nós não somos escravos Vamos ocupar as ruas, retomar o Brasil Nossa bandeira é verde e amarela e ninguém mudará Que providências iremos tomar para o Brasil restaurar Todos unidos em uma só intervenção e gritar Amém